Ó, você trouxa aí que tá na fila, 18ª posição aí da fila esperando a CB300F, seu trouxa, fica lá vai, você que tá aí, tá na décima posição da fila, você não sabe que você tá na décima né trouxa, porque o vendedor, ele vai leluar sua posição, ele vai dizer assim pro outro da frente, assim ó, ó, ô trouxa, se você pagar aí mil reais a mais, se você pagar 5 mil reais, 5 mil reais a mais, a moto né, eu não tô te vendendo por 25, se você pagar aí mais 5 mil, eu boto você na frente, te boto a moto na mão, mês que vem, aí o cabra que tava na décima sexta, sei lá, lá atrás, ele passa na sua frente, porque o vendedor, ele faz isso, não são todos, mas tem vendedor leiloando posição, você não sabe qual posição que você tá, você não tem nenhum documento, você não tem nenhum sistema pra poder dizer onde é que você tá, tem, eu tenho certeza que você não tem trouxa, trouxa, ó, você não tem, se tiver, me prove, que você tem um sistema da Honda, lá no seu celular, no aplicativo, lá dizendo, você está na posição oitava, oitava posição, você receberá sua moto no dia tal, sua moto já está saindo da fábrica, o número do seu chassi é tal, sua moto já está em transporte, né, já está em, 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 em traslado para a sua concessionária, você tem isso, trouxa, você não tem, então você você pegou dois mil reais, mil reais, ou tem uns trouxa ainda, uma burra ainda, pagou tudo à vista, e tá esperando a moto com a possibilidade de aumentar, aí vamos pensar, porque essa galera que faz isso, não pensa, não raciocina, né, não raciocina, é, 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 é jumento ou jumenta mesmo, aí a galera pega esses dois mil, mil, às vezes até o valor inteiro da moto, e deixa na mão da concessionária, a concessionária, deixa lá, enquanto ele podia estar com o dinheiro aplicado, rendendo, nesses meses, todos, que você está aguardando a moto, entendeu, jumento, porque aí eu só posso te chamar de jumento, é estúpido, ou estúpida, que está aí na fila de espera, e é você que faz tudo isso ficar nessa loucura, a sua ansiedade, porque a doença hoje da humanidade é chamada ansiedade, as pessoas querem tudo pra ontem, ninguém quer esperar, ninguém quer observar, então essa loucura gera a inflação, que gera essa inflação da moto, e a Honda faz o que ela quer, velho, ela monta em você, irmão, irmã, eu não quero nem ser seu irmão, porque você é burro pra caramba, eu não quero ter irmão burro, não, jumento, e aí se você pegasse esse dinheiro, e botasse numa aplicação, você estava rendendo dinheiro, filho, Ah, mas eu não vou estar na fila, dane-se, dane-se, deixa a produção voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, porque talvez isso nem volte ao normal, talvez isso seja artificial, eu sei que neste momento, aí eu vou tentar explicar antes de botar do áudio, e eu vou falar pra você mesmo, a Honda, ela está acelerando a produção da CB300F, isso é verdade, não é mentira, não é pilha da Honda, isso é verdade, a Honda, ela lançou a CB300F, de fato, no dia 9 de janeiro, Os caras estão produzindo antes disso, produzindo, e é normal, quando se tem o início do primeiro lote, a aceleração gradativa, lembra da locomotiva que eu falo? A Honda é uma locomotiva pesadona, aquelas locomotivas de carga pesada, pra você tirar da inércia, iniciar a locomotiva, demora, até ela pegar uma velocidade, é a mesma coisa com a linha de produção da Honda, É a mesma coisa, eles estão iniciando a linha de produção da CB300F, fazendo os ajustes na linha de produção, então, é verdade quando a Honda diz, e eu, a gente tem que descer o cacete, mas também a gente não pode fechar os olhos e ser um bando de trouxa, de idiota, reclamando sem fundamento, porque a gente perde a razão, Então, eu tenho que reclamar, mas eu também tenho que entender que a Honda, ela está aumentando a produção da CB300F, quanto tempo isso leva, tio Chico? Eu sei lá, eu sei lá, mas isso pode levar seis meses, pode levar um ano, Ou, pode ser pra sempre, porque a Honda artificialmente pode deixar isso aí na produção, sempre aquela produção branda, que aí você gera a escassez. E aí, pra quem não sabe o que é, tem uma teoria da escassez, não é o nome não é esse, mas é você gerar a escassez pra o que? Pra gerar alta demanda e inflação. Então, não é o que está acontecendo agora, preciso deixar claro que não tem nenhum, só os estúpidos que estão na fila lá de espera da Honda, CB300, Mas aqui neste canal, as pessoas que estão afim de ouvir, estão com a mente aberta, então você aí, abra sua mente e entenda, A Honda, hoje, ela está acelerando a produção dessa moto, é fato, é verdade, não é mentira, a Honda, ela está acelerando a produção. E aí, a gente imagina que, sei lá, daqui a seis meses, doze meses, eles vão estar a todo vapor, lá com uma locomotiva lá, Passando por cima da Yamaha, inclusive na produção dessas motos, porque eles querem girar a moto, querem vender muito pra poder ganhar o mercado. Show de bola, beleza? Só que o que está acontecendo? Os imbecis, comedores de capim, brasileiros, todos, eu me incluo, tá? Mas só que eu não fico na fila de espera, eu não me submeto a isso. Por quê? Porque eu sei que o dinheiro parado numa fila de espera, a concessionária vai pegar seu dinheiro, trouxa, Ô, você que está aí na fila de espera, preste atenção, você deu mil reais, né? Pra concessionária, não deu mil reais? Você deu mil reais, né? Deu dois mil? Deu vinte mil? Pagou tudo à vista e ainda está esperando a moto? Presta atenção, trouxa, olha o que a concessionária fez. Ela pegou o seu dinheiro e aplicou. Não importa se ela pagou o salário de funcionário, não importa, mas em tese, ela pega o teu dinheiro e aplica. Então, o dinheiro que você podia estar ganhando, seu idiota, a concessionária está ganhando. Aquele rendimento que você bota lá no básico, você não sabe o que é rendimento, não? Então, pesquisa no YouTube, pesquisa na internet, vá ler a sua desgraça. Pesquisa que você vai saber o que eu estou falando. E a minha raiva é porque as pessoas simplesmente querem olhar x***, querem ver dancinha do x***, mas não querem aprender o básico. É isso. É simples. Prefere ficar consumindo porcaria ao invés de entender pra onde vai o seu dinheiro. Então, eu explico pra você, Jumento. Seu dinheiro vai pra concessionária. E ela vai render o teu dinheiro. Ela vai, aqueles mil reais que você botou na concessionária, tá? Imagine, 18 pessoas na fila, são 18 mil reais, que a concessionária pega e aplica. 18 mil reais na aplicação mais idiota, mais boba, rende uma bolada pra concessionária. Nesses quatro meses que a concessionária vai lhe enrolar, quatro, cinco, seis, eu vou botar o áudio de concessionária dizendo 14, tá? Previsão. Mas que sejam quatro. Ela tá rendendo quatro vezes lá, todo mês tá rendendo uma coisinha. Então, são quatro vezes de rendimento para a concessionária. Pra você, é zero, trouxa. Você não rende nada. O teu dinheiro tá na concessionária. A concessionária faz o que você deveria tá fazendo. Ganhando o seu dinheiro, rendendo o teu dinheiro. Então, as pessoas são muito estúpidas nesse país. Ah, por quê? Por quê? Por que nada? É porque é burro mesmo. As pessoas não buscam informação. Gente, hoje vivemos numa era de informação. Eu sou uma pessoa grosseira que tô aqui falando pra você que você é um jumento. Tire seu dinheiro de lá agora. Pegue seu dinheiro de volta, aplique. Ah, mas eu vou sair da fila. Dane-se. Ou você compra a concorrência, ou pega o teu dinheiro e aplica. Aplica o teu dinheiro. Quando o vendedor te ligar, ó, tem moto aqui à disposição. Aí você tira o dinheiro e compra. Pronto. Enquanto não tiver moto, a pronta entrega, não compre. Bota o teu dinheiro pra render. Porque quem tá fazendo isso é a concessionária. Ela pega o teu dinheiro e faz render. Porque não são só 18, né? São mais de 18 pessoas. Cada vendedor bota lá 18 pessoas. É um monte de gente querendo comprar moto. E aí o que acontece? Quando a moto chega, ela ainda enfia 5 mil reais em cima de você de ágio. Ou seja, além do dinheiro que ela vai fazer render em cima do seu dinheiro, ela vai enfiar a faca em você mais ágio. Então, cara, será que precisa um cara grosso e idiota como eu pra lhe dizer que você é um jumento? É um jumento falando do outro. Sabe o que é aquele ditado? O ditado que minha mãe sempre fala. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então aqui, ó. Eu tô falando aqui pra você de jumento pra jumento, tá? Baixa a orelha. Ouve o que eu tô te falando. Tira o dinheiro lá da concessionária que você ficou na fila. Faça duas coisas. Ou você bota na aplicação, ou você compra a concorrência. Mas não seja trouxa. Não fique deixando o concessionário fazer render o seu dinheiro pra ele, pro concessionário. Faça você fazer o seu dinheiro render pra você mesmo, fi. Ô fia, acorda pra vida. Presta atenção nesse áudio. O áudio ruim, tá? O áudio tá ruim. Mas quem quiser ouvir aí com clareza, bota um fone de ouvido de uma concessionária do Sudeste, tá? Presta atenção. Isso, a vermelha. Eu tenho 26 pessoas. Previsão de faturamento dela de 4... 26 pessoas pra vermelha. Vou voltar. Isso, a vermelha. Eu tenho 26 pessoas. Previsão de faturamento dela de 4, 5 a 6 meses. 4, 5 a 6 meses. A vermelha, que tem 10 cavalos a mais, tem 26 pessoas à frente da pessoa que buscou a informação. Previsão de entrega, 6 meses. Eu não vou ficar fazendo conta aqui, porque meu amigo Felipe Cruzatti, do canal Felipe Cruzatti, não tá aqui, neste momento, pra fazer uma conta de quantos esses 26 são estúpidos. Cada um desses 26 tá dando mil, dois mil, às vezes pagou até tudo. E tá lá, esperando, 4 a 6 meses. Dependendo de que cada um botou dinheiro lá na concessionária, a concessionária pegou e aplicou. Tá fazendo render o dinheiro em cima desses 26 trouxas. Isso tá acontecendo em todo o Brasil. Todo o Brasil. Vocês entendem como é que eles ganham duas vezes em cima da gente? Eles ganham em cima da entrada, que é o sinal, e ganham depois, quando a moto chega, dizendo que aumentou. Porque aumentou. Simplesmente por isso. Continuando. A dourada, previsão de faturamento dela de 3 a 4 meses. Eu tenho 18 pessoas na fila. Mais 18, tá? A vermelha eram 26, porque tem 10 cavalos a mais. E a dourada, quantas pessoas votam aí, Zé? Explica de novo aí, Zé Vendedor. 4 meses, eu tenho 18 pessoas na fila. 18 pessoas na fila. 4 meses. Só pra dourada. Ficou de ouro. Né? Vamos lá, continua. Já a CBS... A CBS que é lixo, né? É tipo, bateu, morreu. Que é a 5 metade. Tem 14 pessoas. Ó, vamos lá. A vermelha, 10 cavalos a mais. 26 pessoas. A do Bahia, né? Que é dourada, né? De Dubai. Tem 18. 18, não é isso? Ó, Zé, Zé. É isso mesmo, 18. E a outra... E a outra... E a outra CBS que é bateu, morreu, 14. Olha quanta gente que tá botando dinheiro nessa desgraça. Presta atenção. Tá dizendo o seguinte. Se a Honda continuar mandando uma moto por mês, é porque eu tenho que traduzir aqui o que ele fala. Se continuar vindo em uma, tá? Previsão de faturamento de 14 meses. Uma moto por mês. Se continuar vindo em uma, tá? Previsão de faturamento de 14 meses. A vermelha tem 8. Se continuar vindo em uma moto também, previsão de faturamento de 8 meses. 8 meses. Deixa eu voltar pra cá. Olha, eu ouvi aí, ó. Se continuar vindo em uma, tá? Previsão de faturamento de 14 meses. Se continuar vindo em uma, previsão de faturamento de 14 meses. A vermelha tem 8. Se continuar vindo em uma moto também, previsão de faturamento de 8 meses. 8 meses. Então aí, teu dinheiro. Ó, 26, 18 e 14. São 58 imbecis. Só nessa concessionária. 58 estúpidos só nessa concessionária na fila. Vamos supor que é uma suposição baixa, tá? Baixa. Porque tem desses idiotas aí, tem gente que já pagou a vista. Tem gente que deu 10 mil reais. Tem gente que deu mil. Tem gente que deu 2 mil. Vamos colocar por baixo que cada um desses 58 botou mil reais. São 58 mil reais. Só dessa galera esperando. Só dessa galera esperando. Então a galera de economia, a galera de finanças, o pessoal que tá mais ligado aí nas aplicações. Só fazer uma conta. Pega 58 mil reais. Deixa aplicado na aplicação mais vagabunda que tem. A mais chulé. Quanto isso vai render em 4 meses? Eu tô falando só 4. Sendo que a perspectiva é de 14. Eu sei que não vai bater 14. Mas a média de 4 meses. Aí você pega 58 mil reais só pra concessionária. Aplica esses 58 mil reais em 4 meses. Quanto é que vai render isso pra concessionária? É isso que tá acontecendo, gente. Isso eu tô falando por baixo. 58 mil por baixo. Porque vai ter gente que pagou 2, 3. Pagou tudo. Tá lá esperando. Então eles pegam esse dinheiro. Eu estou falando que pode ser feito isso, tá? Tem concessionária que não tem nenhum tipo de lastro. Pega esse dinheiro, queima pagando coisas. Eu estou falando concessionária que tem lastro, tá? O concessionário que tá bem, né? Com a estrutura boa financeira. Ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar. Vai deixar aplicado. Esse dinheiro vai ficar aplicado por 4 meses. Rendendo. Sabe o que vai acontecer? Desses 58, ele vai enfiar em cada moto 5 mil reais. No mínimo de ágio. Bom, vamos ligar pro Felipe Cruzatti. Meu consultor financeiro. Eu tava fazendo a conta certa. Ó, seguinte. Cruzatinho, vamos lá. Boa noite pra você, Cruzatinho. Obrigado por você me atender. Obrigado por você me atender nesse horário de descanso. Mas eu preciso de você pra tirar algumas dúvidas. Sua consultoria financeira. Mas vamos lá, Chico. Primeiro um beijo aí pra todo mundo do chat aí. Bom, o pessoal do chat não deve ser trouxa. Mas vamos falar com os trouxas. Eu acompanhei o que aconteceu esses dias com o preço da CB300F. Então, eu fico imaginando que o pessoal tá com o fofo formigando pra comprar moto logo. Pra garantir algum tipo de preço, mas não tem moto. Então, o Chico tá falando que esse dinheiro, ao invés de estar na sua conta rendendo, vai estar na conta do CNPJ da loja, da concessionária. Então, se a gente for falar, a gente precisa nem pensar tanto em juros compostos, porque o prazo é bastante curto. Então, a gente pode até jogar pra baixo esse rendimento. Mas é assim, hoje com o rendimento padrão da taxa Selic, a gente consegue com facilidade 1% ao mês. Lógico que o pessoal vai argumentar, falar assim, ah, mas uma aplicação pode ter imposto de renda e assim por diante. Então, mesmo se a gente for conservador com o dinheiro, a gente vai chegar bem perto de 4% mesmo em 4 meses. Então, se essa galera toda depositar só R$ 1.000,00, é o que você falou, provavelmente seria muito mais. Seria muito mais. Mas se fosse R$ 58.000,00, o rendimento numa aplicação padrão, sem correr riscos adicionais, daria pelo menos R$ 2.300,00 em 4 meses. Aquela história, né, Chico? O pessoal tá entregando pra concessionária a faca e o queijo na mão pra ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros mais uma vez. Quer dizer, o cara já tem o ágil, já tem a falta de motos, na verdade, que é o que tá possibilitando essa manobra. E aí o pessoal ainda deixa dinheiro com o terceiro, né? Qual que seria o procedimento? É sentar em cima do próprio dinheiro, né? Fazer o dinheiro render pra... Ah, mas R$ 1.000,00 é muito pouco. Se eu deixar aplicado, eu vou ganhar muito pouco. Mas você vai deixar o dinheiro com os outros. Na hora que você for pegar o dinheiro de volta, o que você vai pegar de volta? A Honda vai te devolver algum rendimento? Então, durante esses quatro meses, o dinheiro na sua conta, mesmo que seja R$ 1.000,00, você teria ganhado ali R$ 40,00, que seja R$ 30,00. Mas ele estaria na sua conta. Se aparecer um imprevisto na sua vida, se você tiver que pagar um boleto amanhã, não vai dar pra você pagar. O dinheiro tá com a concessionária. Então, tem algumas coisas que o pessoal não para pra pensar. Um motivo de saúde, um imposto inesperado, a quebra da moto que você roda todos os dias. Aqueles R$ 1.000,00 que você empatou na Honda, que você tá esperando pra receber uma moto nova, você não vai conseguir comprar uma relação pra sua moto, um pneu que estourou. Por quê? Porque não tá na sua conta. Então, existe um risco que não é só a questão do rendimento. É o custo de oportunidade. É o dia-a-dia. O cidadão vai precisar do dinheiro e o dinheiro tá com o terceiro. Então, é ser trouxa ao pagado. Cruzatinho, agora, só pra gente fechar, eu que sou um jumento, eu fiz a conta até certa, mas eu tô tão nervoso que eu acabei fazendo a conta certa, mas dizendo que eu tava errado. Mas vamos lá. Beleza, R$ 58.000,00 dos idiotas, dos trouxas. E aí, geralmente, o concessionário tá aplicando aí R$ 5.000,00 de ágio. Então, a gente pode dizer que são R$ 290.000,00 aí, na mão do concessionário, desses R$ 58.000,00 idiotas? R$ 290.000,00, exatamente. Mais os R$ 2.300,00 de juros, né? A gente tá pensando, é como sempre, a situação sempre vai piorando, né? Porque a gente vai pensando o seguinte, olha, tem o ágio, E aí, essa galera tudo que colocou R$ 1.000,00 lá, eles não vão pagar, todo mundo não vai pagar a moto à vista. Vai ter uma galera que vai financiar. Ainda tem mais isso, né? E aí entra, é, aí entra aquelas taxinhas de administração, aquelas taxinhas de cadastro, que vai ficando tudo com a concessionária, né? Bora abrir a concessionária Honda? Não, mas o Chico demorou, entendeu? Pô, bora abrir, dá dinheiro, cara, a gente ainda ganha dinheiro em cima dos otários. Vamos nessa? Eu tô junto, entendeu? Eu só, é assim, ó, eu não tenho capital inicial, mas a calculadora eu levo. Fechou. Cruzadinho, te amo, um beijo, obrigado por ter respondido agora, no seu horário de descanso. Pessoal, inscreva-se no canal Felipe Cruzatti, tá? Sempre dando dicas de aplicação, principalmente Bitcoin, você tá dando a orientação correta em relação a Bitcoin, você sempre fazendo os vídeos super orientados, e vamos voltar às nossas lives aqui de educação financeira. Vamos lá, Cruzadinho? É, Pato, Chico, eu tô muito ansioso pra voltar aí. Eu tava em live até agora há pouco, hoje eu fiz uma live um pouco mais longa, né? E eu tô orientando realmente o pessoal a participar do mercado cripto agora, né? Voltado, mas voltado pra isso, né? E tentar eliminar essa, os trouxos, né? Tirar essa mentalidade da galera de não se preparar, né? Não pensar no amanhã e tudo mais. E a gente, eu lembro, eu me lembro ainda, você talvez se lembre também, não partiu de mim, mas partiu durante a nossa live, a primeira live que nós fizemos juntos, as três regras do consumo consciente foi o inscrito que postou. Sim. Então toda vez que você fala das três regras do consumo consciente, eu me lembro, eu falo assim, poxa, o dia que a gente falou a primeira vez isso no canal do Chico, eu tava junto. E por isso que eu te amo tanto, velho. Então eu fico muito feliz de participar. Por isso que eu te amo tanto, tenho tanto carinho e amor por você, porque você é um cara muito importante aqui nesse meu canal, no meu trabalho. Ah, pra você, pra mim também, Chico, pra mim também. Eu comecei, meu canal começou com outra proposta, mas você foi o culpado sempre desde o início, né? Então eu quero deixar um beijo pra você e pra galera tudo aí. Quem não me conhece, chega lá no canal do Felipe Cruzatti. Hoje eu falei de moto um pouquinho pra variar. Então a gente vai batendo papo sobre várias coisas. Um beijo, viu, Chico? Um beijo, Cruzatti. Se você precisar, me avise aqui e quando você me quiser aí, é só me mandar o link que eu dou um jeito, não tem dessa não. Fechou. Beijo, Cruzatinho. Valeu. Beijo, meu irmão. Ô, amiguinha, amiguinho, tire o dinheiro daí, pega teu dinheiro de volta, aplica. Ah, eu vou sair da fila, dane-se. Ou compra o concorrente. Ou você tira o dinheiro e deixa aplicado. Quando o vendedor te ligar, tá a moto aqui, pronto, aí você paga. Entendeu? Mas isso tá gerando uma inflação na moto e tá gerando um mercado paralelo de fila. Cês não tão entendendo. E a Honda tá adorando isso. Concessionário Honda tá rindo. E as pessoas não tão entendendo a jogada. E os caras vão pegar aí, dê 58 mil reais, que é isso mesmo, bota mais 5 mil em cima. Eu tô tão nervoso que eu tô falando, às vezes, errado, porque eu tô falando certo. Entendeu? Tô parecendo a Dilma. Enfim. Eu tô rindo de nervoso. Ai, meu Deus, o brasileiro, ele continua sendo o cabra do espelhinho, né? Cê dá o espelhinho pro brasileiro, ele acha o máximo. Né? Porque tá na fila. Brasileiro gosta de fila. Brasileiro gosta de pagar caro. Brasileiro gosta de ostentar. Brasileiro gosta de ostentar o que não tem, o que não pode. É isso. Eu tô aqui numa batalha... Eu não vou desistir, não. Mas eu tô... Ó, se eu abrir a mente de pelo menos 10 pessoas em cada live, eu dou um rombo legal na Honda. Eu espero que cada live que eu faça, que eu diga, tire o dinheiro. 10 pessoas, ouçam. Cada live que eu tô fazendo, eu faço uma live por dia, de segunda a sexta. Se eu tirar 10 pessoas, conseguir 10 pessoas pra não comprar essa moto, eu tô feliz. 10. Eu só quero 10. E se você que tá me assistindo multiplicar pra mais 10, cada um, a gente consegue fazer um belo rombo na Honda Brasil, pra que as pessoas não comprem a moto e não fiquem na fila. Tio Chico, você agora tá dizendo que a moto não é boa? Não, a moto é excelente. CB300F, eu assino embaixo. Excelente! Mas ser passado pra trás, ser feito de trouxa, não dá certo. Eu não sou trouxa, eu não vou fazer você ser trouxa. A moto é excelente, galera. É uma das melhores motos do mercado, sem dúvida. Mas vale? Vale você ser passado pra trás? Vale você ser feito de trouxa, de idiota? Claro que não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas pensa comigo, se eu conseguir 10 pessoas, a cada live que eu faço, ou a cada vídeo que eu faço, não comprarem essa moto, ou tirarem o dinheiro do concessionário, e você que tá assistindo, passar pra mais 10 e conseguir que mais 10 tirem e não comprem essa moto, quem sabe, hein? Faça seu papel aí, eu faço daqui. Faça seu papel aí, eu faço daqui.